Fala time, tudo bom com vocês? Mais um Macho Moda TV, hoje o ambiente está diferente aqui Você tem um balde, tem uma camiseta aqui, pá e tudo mais Nas últimas semanas eu postei sobre tie-dye lá no blog, lá no Macho Moda E muita gente me perguntou, ah, Colorado, você podia fazer alguma coisa, algum vídeo ensinando como fazer e tudo mais Bom, eu indiquei alguns, acho que 4 ou 5 tutoriais lá no post Eu dei uma lida em, na maioria, assim, pelos anos todos E aprendi, entre aspas, a fazer o tie-dye Vamos ver, né, se eu aprendi realmente Eu já separei todos os materiais aqui para fazer o tie-dye numa camiseta Peguei uma camiseta velha aqui primeiro para testar E vamos ver se vai dar certo Bom, o primeiro passo, time, que eu dei uma lida lá É você deixar de molho sua camiseta para o corante, para a tinta pegar bem no tecido Então eu tenho um balde aqui com água em temperatura ambiente Ela não está nem quente, nem gelada, nem fria E eles indicam para deixar a camiseta no balde durante uns 20, 15 minutos Então vamos fazer esse primeiro passo Que é deixar a camiseta de molho no balde antes de fazer qualquer coisa Bom, time, deixei um tempo a camiseta de molho Então eu dei uma lida também em alguns materiais Que se você enrola a camiseta, ela fica no efeito espiral Então eu... tem várias formas, assim Você pode também ir dobrando a camiseta para ela ficar, tipo, listas verticais Ou dobrar, assim, para ficar listas horizontais E também você pode fazer o efeito amassado Que não tem muito padrão de desenho Eu vou testar esse Fala que eu posso amassar a camiseta do jeito que eu quiser Então vamos amassar a camiseta aqui, ó Amassei E aí você precisa amarrar com barbantes ou elásticos Eu tenho um barbante elástico É tipo um barbante assim Então bora amarrar a camiseta aqui Aqui, para ver se está certo Vou falar para amarrar bem lá, então Vamos amarrar bem É isso aí, né? Vamos testar Estou de volta, time Então, o próximo passo que eu li também Depois de amarrar a camiseta e dobrar como você queira Para fazer o Tai Dai eu comprei dois corantes de tecido Um preto, é um pozinho, tá? E um azul escuro Um azul É um pozinho O que você vai ter que fazer com esse pó? Ele é... Você vai encher um recipiente de água Fervendo E você vai dissolver esse corante na água, entendeu? Aí mexe Eu mexi com um canudo Para não manchar nada e tudo mais aqui de casa Minha mão já está todo sujo aqui Mas, beleza Aí eu peguei esse corante em pó Corante tupi eu comprei Não sei se é bom Me indicaram esse, eu comprei esse E aí eu dissolvi na água fervendo aqui Nesses dois recipientes Esse aqui é o azul escuro E esse aqui é o preto Não coloquei o pote inteiro Ele fala aqui para colocar De um a dois litros de água Para 300 gramas de solução É isso, né? Dissolvendo o conteúdo do tubinho É, 45 gramas Desculpa Esse aqui tem 45 gramas Esse tubinho Ele fala para dissolvendo Dois litros de água Como eu só vou usar para camiseta Eu não vou atingir mais nada Assim, uma calça, por exemplo Eu dissolvi nesse potinho de sorvete Enfim Vamos testar agora, né? Ah, o importante é tirar O... Vou tirar a água desse balde aqui Bom, vamos lá, time Vamos testar, né? Eu peguei um copinho aqui Para facilitar Eu tocar as cores na camiseta Então eu vou jogando aqui, ó E vou fazendo dentro do balde, tá ligado? Opa! Primeiro eu vou passar o azul aqui Vamos ver Hum Eu posso ir molhando aqui por enquanto Vou molhar com o problema com o TRS Será que vai ficar legal? Bom Eu acho que é isso, time Eu apliquei bastante aqui Tá azul, preto Azul, preto Ahn Vamos ver, né? Espero que fique legal Ó, uma boa dica para vocês, time É usar luva Não falei fazer isso Porque, velho Demorei meia hora Para tentar limpar minha mão E ainda está suja Próxima vez eu vou usar luvas Enfim Eu deixei A camiseta aqui um pouco, né? Secar um pouquinho já previamente A minha camiseta Dentro da sacola plástica Para secar Show? Eu até vou pegar mais uma sacola Para não ter perigo de vazar Aqui tiver mais uma sacola E colocar dentro de uma a outra sacola Para não vazar No tutorial, tem tutorial que eu li que fala que tem que esperar secar 3 dias Tem tutorial que fala 1 dia Também fala outros 6 horas Enfim Agora são 4 da tarde Mas, precisamente, que eu estou gravando esse vídeo Eu vou deixar secar até de noite Hoje tem reunião com a december Então, quando eu chegar na reunião do december Eu vejo qual foi o resultado Se a gente já tem um resultado no vídeo Aí eu gravo de novo para vocês Demorou? Então, até a surpresa do resultado Fala time, estou de volta aqui com vocês Para mostrar o resultado do tie-dye E está aqui, ó Ha ha Tie-dye feito Primeiro tie-dye da vida Com sucesso Eu achei que foi muito bacana Eu usei só as cores preto e azul escuro Então, detalhe na manga aqui para vocês Uns detalhes aqui, ó Da camiseta inteira Essa manga ficou legal, ó Show de bola Pô, time, estou feliz pra caramba O primeiro tie-dye que eu fiz na vida deu certo O resultado ficou muito bom Ficou no que eu imaginava realmente E vocês acompanharam Foi a primeira vez que eu fiz O primeiro vídeo que eu gravei fazendo tie-dye E rolou, deu certo Assim que eu coloquei, né Antes de eu cortar o vídeo Eu coloquei para secar dentro do saco plástico Deixei mais ou menos um dia secando Fora de casa, assim, no terraço E depois, quando eu peguei Eu coloquei para lavar a camiseta sozinha Sem nenhuma outra camiseta Sem nenhum outro tecido Porque na primeira lavagem Ela solta o excesso de corante Então, na primeira lavagem que você for lavar Deixa ela lavar sozinha E depois ela ficou nesse resultado mega bacana aqui O meu primeiro tie-dye na camiseta velha ainda Porque foi um teste, né Como vocês viram, a gente fez junto Mas está aqui, time O primeiro tie-dye da vida Deu certo Então, muito obrigado para vocês que acompanharam esse vídeo Que me acompanharam no processo de fazer o tie-dye Dá um curtir aqui se você gostou do meu processo Comenta se você tiver alguma dificuldade Se você errou em algum passo Se não deu certo o seu Se deu certo também Bora comentar Bora comentar lá no blog também No post E se inscrevam no canal, time Para a gente continuar conversando por aqui no YouTube também Demorou? Muito obrigado Primeiro tie-dye Está feito Valeu, time Amém